Oi, eu sou o Luan, eu tô falando um pouquinho baixo porque já tá tarde galera, mas aconteceu uma coisa assim que eu abri o Twitter e falei meu, cara, não acredito que isso tá acontecendo, realmente eu meio que fiquei assim bugado porque é uma coisa que muita gente estava esperando há anos que acontecesse, o Ash conseguiu ganhar a sua primeira Liga Pokémon, aí você fala assim, nossa Luan, mas a Liga Lula ela não é oficial aí você me diz isso e eu tenho que dizer você está enganado completamente, pois a Pokémon Company, ela diz que a Liga Lula é oficial sim então acabou valendo, o Ash conquistou a Liga Lula, apesar de na minha opinião própria, pessoal, não me chamou tanta atenção não teve tanta aquela emoção, ele não teve dificuldade, pelo menos na batalha que eu consegui assistir, que ele enfrentou então eu achei que meio que foi desnecessária essa Liga Pokémon, apesar de eu não ter assistido ela completa achei bem, mas muito fraca mesmo, mas querendo ou não, o povo tá comentando aí no Twitter, virou um dos assuntos mais comentados de agora à noite, entrou pros trending tops do Twitter, cara, pra você ter uma noção tem fã que tá dizendo que agora é que o anime vai acabar e eu acredito que não, não será dessa forma, desse jeito eles ainda vão continuar porque é uma marca poderosíssima, o Pikachu e o Ash representa sabe, uma coisa assim gigantesca, absurda de tudo que o Pokémon já fez no mercado de jogos e também pra Nintendo, cara Pokémon traz muito lucro em todos os sentidos pra Nintendo uma coisa que pode vir acontecer, é que vem acontecer um spin-off eles deveriam aproveitar, jogar um personagem interessante né, nesse próximo anime galar, né, que vai ter sabe, de uma outra forma, abordando outras coisas do universo Pokémon desconhecidas coisas que a gente ainda não viu seria algo assim, bem inovador se fosse bem trabalhado em um roteiro com drama o problema é que Pokémon acabou virando algo muito pro público infantil sempre foi, mas querendo ou não, tinha um pouco de maturidade no início não ficava só naquilo de criança, então isso que me incomoda nesse anime atual por isso que eu não estou acompanhando com tanta frequência e confesso que me chateei com as batalhas de Pokémon cara, me chateei muito não gosto desse novo Pokémon Alula e eu vim aqui pra poder bater um bate-papo rápido com vocês deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho o que que você achou sobre isso do Ash ter conquistado a sua primeira Liga Pokémon escreve aí embaixo nos comentários e fui!